Eu vou de parche, Lamborghini, Rockstar, niga Separa uns beat, pô, depois pra cozinhar, niga Você sabe, tô vendendo em copa, biscopa, niga Passa o pick, pra poder trazer pro trapstar, niga Eu vou de parche, Lamborghini Eu vou de parche, eu vou de parche, eu vou de parche Levanta, sai, no joro Vem, 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 vem Eu te avisei Levanta a bargera, vem, sai, vem, sai, tá bem Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Infeta que no, sempre escrevendo no bicho do dar Eu na gastei o botão com verdade o brilho Mais uma semana, eu não sei de casa Os dinheiros sem tempo pra nada As cartas de show sempre lotadas Ou até minha mãe ligou Não parou de me orgulhar Saudade, gente Meu menino voou, agora é tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vamos arrolar A gente tá agora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Se eu comprei eu vou querer meu truco O parafício de hoje vale ouro Da minha mesa tem um Hennessy Ela dançando com o short de DMW com o banco de coro A dólar acho que o cheiro é de novo No corpo dela é fácil de medir Tipo casal bonicas nem por aí Eu vou sair de vinges e sempre foi a ser Eu quero o mundo e ela pra ver Gravo vídeo no Tik Tok Faz uma história Em todo lugar nós é mídia A minha estrela sempre brinda E hoje tamo bem Fatorando Coloquei minha coroa dentro de uma mansão Sem depender de ninguém Deu nada na minha mão Voando muito alto Sem cheiro é o pé do chão O sem limite sempre foi a ser Eu quero o mundo e ela pra ver Quem tá feliz levanta a mão e dá um grito O resto O caminho é um volante E outro patamar E outro patamar E outro patamar Não quero deixar de baixo e voar Ele vem comigo, pode te levar um dia pra conhecer o mundo Nossa Senhora do tempo bota cega vo fazer chover Não quero deixar de baixo e voar Ele vem comigo, pode te levar um dia pra conhecer o mundo É um troço sem VG Não vi as periê Só você tem O comédia me entrei Fala mal depois rei Tô vindo que lembrou os gêmeos Com voz cheia de cavalo Que não gostou, que não cheia Me para na blitz Vamos se acostumando pra pegar Tos cão Cê bem genal que meu pé Cargante de ti Igual de vinho em cabelo Que não me encontrou E nunca vai andando a família Os verdadeiros amigos Não vai se ver me esquecer O tempo vai descer, que eu vou fazer chover E para a vida deixar de vai circular Bem virei comigo Que eu te largo um dia pra conhecer o mundo Rrrr 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 Rrrrr Rrrr 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 Caminando é bota, saco raneiro, teu peito Sempre gostou do papo, dando fuga nos caras Vai ser lá me tirando, oito pijóis com a leite ratinha As filhas de uma dama que é tudo Relagem, ela bafurando e sentando no papo Relagem, ela bafurando e sentando no papo Já faz um tempo que ele não passa da barricada E se subir, tenta entrar Pra bafurando e sentar no papo Doce por um estalar, nos comércio parar O papo recorda a cagar Tiro pelo Jovem Deixei minha cor na foto Eu comprei uma pesquisa de try E ela é na zero, roidei e me visitou E a preta tá de 10 a 0, ser do Jovem 7 milhota apontado lá pros alemão Mena revolta, já cresce de bico na mão Aquele rão bloca, nem de capirão Termina minha bota, se a porra nem é no rompeão Cê tá gostoso pra mim, dando fogo nos canas Você é bababá, amigo de pistola, colete, nas minhas filhas de madame Que é tudo, eu nem pra virar a gente É lá pra furando e sentando pra virar a gente É lá pra furando e sentando pra virar a gente É lá pra furando e sentando pra... Que tá presente aqui hoje, tá ligado? Obrigado, Geraldo que brotou Obrigado, São Paulo, pelo carinho que vocês têm pelo Rio de Janeiro E vice-versa, tá ligado? Independente de qualquer bagulho Seja o trap de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo Vem tudo da periferia, tudo da favela Tudo merece ser aplaudido nessa porra, tá ligado? Tamo junto e obrigado pelo carinho sempre Meu gobezão, vambora que o nóis só tá começando Eu só tô aquecendo, let's do it! Só quem curte o cabelo e dance, ó Vem! 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 Tão de pistola! Vem! 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 A meninja pá! Tipo curinha na cidade de Iguaz Não tem limite, cada um tem aquilo que me... Eu não quero estresse não Onde chegou elas me reconhecem Tipo cara! Vem! Peraí! Eu queimado nessa porra aqui Tu tá pensando que é quem eu Eu não porto com ninguém, eu só confio em mim É na perda da visão Com a metade de olho, o botão Só porque eu tô empilhando notas Vou dar sua opinião dos outros Eu posso ser louco, mas dinheiro eu só falo Para de calçada, baby Mas eu tenho bala Tipo que ninguém me para Uou, uou, uou É que vai ser nó Fazendo esse beat, beat má De cor, levanta a mão quem tá feliz E vem eu sigo cabeliz Cabeliz é pá! Tipo curinha na cidade de Iguaz Não tem limite, cada um tem aquilo que merece Eu não quero estresse não Onde chegou elas me reconhecem A cara do crime é... Calma que eu vou chegar nessa parte Abraça teu amigo que tá da tua lado Abraça teu amigo e fala assim pra ele Eu te amo seu filho da puta Fala pro teu amigo aí Grita assim no ouvido do teu amigo assim ó Eu te amo seu arrombado E tira teu amigo do chão junto contigo Só os trem bala que tá presente nessa porra Eu falei que eu tava aquecendo o caralho Bora Zerro! Sai do chão! 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 Hoje ela émek... Não pára mais você E hoje em hoje, só porque eu faço decisão Eles querem para me revistar lá no meu canal Tem a peixinha Pô, 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 pô Me botem, me tocou, chamele, caral Calão sabe que é o cabelinho, a voz Tem gata de gorila e jabão E eu sou fã Trem bala Pô, já vai ser E não para Mas antes de ganhar bem Eu não tinha nada Só porque eu tô de x6 eles querem enquadrar-me em revista Sempre em revista Alcana vai lá, mexe a mão no meu bolso pro desespero dele Nunca achar nada Tá me observando e quer Subir na XRE Vou fazer o que ela quer, tu vai ser minha mulher Gêmea não chama, meu não sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem querendo me conquistar Na vida agitada, visão de ar SANTU 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto